Estamos na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, o vídeo de hoje ele é bem legal, tá? Por quê? A gente vai hoje te dar uma dúvida que acho que muita gente tem sobre bateria inchada. A bateria do celular já ficou inchada alguma vez e você não sabia o porquê? Saiba neste vídeo o porquê e como até mesmo evitar que isso aconteça. Então a gente vai falar aqui pra vocês o porquê que uma bateria pode ficar inchada. Bom, a causa para que esse problema aconteça são possíveis condições adversas de calor, umidade, fabricação, ou seja, ela já vir com defeito de fabricação e até mesmo como ela está sendo carregada. Aí você fala, mas por que a bateria incha? Uma bateria, ela pode ficar inchada devido ao aumento da pressão interna no interior das células da bateria. Inchaço pode ser causado por uma variedade de reações químicas adversas, tais como excesso de carga, armazenamento, temperaturas não ideais e intrusão de fluidos. E o inchaço ocorre devido à geração de gás. Então vamos lá mostrar pra vocês três principais causas para uma bateria de um smartphone inchado. Primeira, carregamento excessivo. Muitas pessoas não utilizam o carregador e muito menos o cabo USB que veio de fábrica com o aparelho. Isso pode ter um problema. Por quê? Se você utilizar um carregador universal, comprado em barraquinhas, ou até mesmo por um preço muito mais barato do que o original, eles não vão dar aquela carga necessária para carregar o celular. E essa carga, ela vai se avaliar bastante, resultando num possível carregamento excessivo da bateria. Então, a primeira dica é, utilize o carregador que veio de fábrica com o seu smartphone. E a segunda dica é que muitas pessoas deixam o celular carregando e não tiram ele da tomada. Deixam ele lá carregando, tá aí 100% você continua deixando ele lá carregando, ou às vezes o aparelho pode dormir carregando, então ele carrega e fica lá várias horas ainda na tomada lá carregando. E isso pode ser um problema, né? Ele fica infinitamente ligado ao carregador e isso pode acabar ocorrendo que a tua bateria fique inchada devido ao carregamento excessivo. Segunda causa que pode acontecer também é o aquecimento. Então, se a temperatura da bateria aumenta de uma forma muito rápida, isso tem vários fatores, né? Por exemplo, devido ao carregamento, então pode ser que no carregamento ela vai ficar bem mais quente, né? Ou até mesmo quando você deixa ela carregando infinitamente e também durante a sua utilização, quando está descarregando. Então isso pode afetar negativamente a química da bateria, resultando no inchaço dela. E a terceira causa, defeito de fabricação. Neste caso não há o que fazer, né? Baterias mal construídas podem dar problemas cedo ou tarde, mas existe uma coisa que você pode fazer. É não comprar bateria falsa, porque elas não têm garantia, nem cedo de qualidade e nem nada, tá? Você não sabe nem de onde foi feito. Então, compre sempre bateria original quando for trocar aí do seu smartphone, né? Mas aí se a sua bateria incha, o que você pode fazer? Na verdade não tem muito o que fazer não. O que você deve fazer é substituir imediatamente a bateria do seu aparelho, tá? Por quê? Quando uma bateria está inchada é muito inseguro, né? A gente não pode garantir o que pode acontecer. Mas ela pode simplesmente destruir o seu celular. Outra coisa é que nem se deve carregar novamente uma bateria inchada. Mordeca. Mordeca. Legenda por Sônia Ruberti